A Prefeitura do município de Castanheiras está desenvolvendo as ações do projeto Porteira Adentro, realizando diversos serviços em benefício aos pequenos produtores. A propriedade que foi beneficiada desta vez foi do agricultor Walter Trindade da Costa, que fica localizado na linha 2. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das famílias do campo e o escoamento dos produtos da agricultura familiar. Entre as ações executadas dentro das propriedades estão a recuperação de estradas, limpezas, cascalhamento, desobstrução e implantação de bueiros, além de construção de bebedouros para animais. O projeto já atendeu dezenas de pequenos produtores em castanheiras. Na propriedade do agricultor Walter, há 12 tanques de peixes, todos produzindo. Os peixes já estão na hora do abate, aproximadamente 10 toneladas. A estrada estava muito ruim, tinha que fazer baldeação, pegar um carro pequeno, levar até lá na casa e lá passar para o caminhão. Aí não vem, arrumar o carregador, o caminhão pode encostar diretamente aqui embaixo, sair com a carga daqui da propriedade. O agricultor, além de trabalhar com piscicultura, o forte dele também é o gado leiteiro. A manutenção das estradas rurais é feita constantemente. E agora os produtores também contam com melhorias dentro de sua propriedade. E isso garante que a safra seja transportada mais facilmente, gerando renda para o produtor e também para o comércio local.